Toda vez que a Terra aparece assim num filme, lembramos do quanto a vida no nosso planeta é especial. Mas você consegue ver realmente o que está acontecendo lá embaixo? Existem diversos problemas socioambientais, mas quando estamos longe, não sabemos direito o que fazer para ajudar. Por isso te trouxemos aqui hoje para apresentar um projeto incrível, que já está em andamento no Nordeste brasileiro. Vamos lá? Dentro de Maceió, as margens da Lagoa Mundau, vive a comunidade do Vergel do Lago, que tem como uma de suas principais atividades econômicas o sururu, uma espécie de mexilhão que é patrimônio imaterial do estado de Alagoas. No processo de extração deste marisco, os pescadores mergulham em apneia, sem equipamentos, e retiram o sururu do fundo do lago. Depois de extraídos, os levam para as marisqueiras, que separam a carne da casca. A carne, por exemplo, serve para fazer o caldo do sururu, um dos pratos regionais mais famosos do Nordeste. Mas existem vários problemas nessa cadeia produtiva, que foram diagnosticados pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. A pesca, por exemplo, causa a longo prazo problemas de saúde aos pescadores. E as cascas do sururu, que são descartadas em céu aberto, geram mais de 200 toneladas de resíduos por mês, para que a prefeitura recolha e despeja no aterro sanitário. Como resolver esses problemas sem tirar o sustento dos moradores do Vergel do Lago? A empresa hoje mais forte que existe aqui se chama Salabuá, porque dá emprego, é mais de uma embarcação que dá água. A gente tinha uma questão ambiental e a gente tinha uma questão social que precisava ser resolvida, pensando no tripé da sustentabilidade, ambiental, social e econômica. Com o apoio do BidLab, da Prefeitura de Maceió e de outros parceiros importantes, o IABS implementou o projeto chamado Maceió, mas inclusive através da economia circular. O projeto consiste em desenvolver as três etapas da cadeia produtiva do sururu, o cultivo, a carne e a casca. A primeira descoberta foi que a casca do sururu não é um resíduo, ela é calcário e tem a mesma propriedade da areia, podendo ser utilizada inclusive na construção civil. O que é então considerado lixo, pode se transformar em matéria-prima. Mas matéria-prima, para que tipo de produto? Produtos de design poderiam ser uma grande sacada. E nada melhor do que uma assinatura de um designer como Marcelo Rosenbaum. Quando a gente pensa em desenvolver produto, a gente não está ajudando. A gente está valorizando, reconhecendo, investigando o que tem de talento lá. Trazendo os nossos conhecimentos, a gente juntou e fomos desenhando uma coleção. E dentro dessa coleção, veio um cobogó. O elemento vazado que faz parte da arquitetura contemporânea, modernista brasileira. Seria emblemático, por que não fazer com a concha do sururu e conectar isso com o mercado? Tudo começou quando nós vimos um post no Instagram do Marcelo Rosenbaum. Nós nos encantamos pelo cobogó. E aí nós vimos a oportunidade da Porto Belo poder entrar nesse projeto, a estudar mais o processo, trabalhar no aprimoramento técnico do cobogó Mundaú. Ele utiliza 62,5% de casca de sururu na sua composição, junto com o cimento. Você vê o brilho diferente. Isso dá toda uma exclusividade para essa peça. A Porto Belo entrou no projeto para apoiar e ajudar na criação de novos usos para a casca do sururu. Além de compartilhar expertise em desenvolver produtos e comercializá-los em lojas. O apoio dos franqueados também é fundamental para que o cobogó Mundaú chegue ao consumidor final. Eu acho que um dos maiores desafios de qualquer produto, lançamento, nova categoria ou inovação é de fato você penetrar no mercado, você conseguir dar escala para isso. Eu diria que a Porto Belo teve essa responsabilidade de garantir que as lojas iam vender esses produtos. Mas também a gente entrou na otimização dos processos pré-industriais, porque tem muita coisa manual acontecendo ali. O próximo passo foi a criação da empresa social que administra o entreposto. Uma pequena fábrica localizada na região do Vergel do Lago. É de lá que todo o cobogó Mundaú é fabricado. Não é um produto simples de fazer, é muito artesanal, tem um valor agregado muito alto e sem dúvida é sempre lugar de destaque. A Pointer, empresa do Grupo Porto Belo, sediada próximo ao entreposto, tem o papel de auxiliar no processo de fabricação e distribuição. Essa transferência de know-how que a gente dá para quem vai produzir é bastante importante, mas principalmente que seja um projeto que seja tocado pela comunidade, porque de verdade o que a gente precisa fazer é que o projeto ande sozinho. A economia circular só existe quando existe um retorno para a comunidade. Lembram das marisqueiras? Elas recebiam R$ 200 por mês para separar a carne e jogar as cascas fora. Hoje elas vendem essas cascas no entreposto e recebem moeda social, sendo as responsáveis pela matéria-prima de todos os produtos da cadeia do Sururu. A moeda social está ajudando muito nessa parte financeira da gente, para comprometer a renda. Quando a gente se depara com uma realidade como essa, é bastante impactante. Mas a gente pode optar por cruzar os braços, ou a gente pode usar todo o nosso conhecimento, toda a nossa capacidade de articulação para fazer a transformação que essa comunidade merece. Melhorou muito, né? E a tendência é melhorar cada dia mais, né? Porque como abre essas empresas, quanto mais ela produzir, mais comunidades vão pegar para trabalhar. Já funcionou, né? Não vai dizer que vai funcionar, já funcionou. É isso mesmo, funcionou sim, mas pode funcionar muito mais. O Maceió Mais Inclusiva deu origem ao projeto Sururu, Conchas que Transformam. E hoje procuramos parceiros para participar de novas iniciativas voltadas também para o cultivo e para a carne. Em relação às cascas, podemos diminuir muito ainda a quantidade de resíduos desperdiçados. Só precisamos de mais projetos que se espelhem no exemplo do Cobogon. Essa matéria-prima que a gente usa para fazer o nosso design pode se aproveitar para qualquer coisa, seja de revestimento, seja de imobiliário, seja de objetos. Mas eu acho que o projeto se potencializa muito com a entrada de novos parceiros que se responsabilizarem por mais 10, por mais 20, 30% desse problema ambiental que está acontecendo lá e esse de resolver essa comunidade. A gente tem o famoso ganha, 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 né? Até o planeta ganha com isso. Cada vez mais, empresas sérias estão participando de projetos que levam o selo mundial ISD, ou seja, que cuidam de causas sociais e do meio ambiente regidas por governança. Mudar o mundo não é algo tão simples, mas se cada um fizer a sua parte, certamente poderemos transformar a vida de muitas pessoas e ajudar a preservar a casa em que vivemos. Entre em contato com o IABS para participar de projetos incríveis como este. O IABS para participar de projetos incríveis como este.